Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, graças a Deus, no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale. E, bom, é o seguinte, ontem eu fiz um vídeo falando do evento Compartilhe o Amor que foi anunciado ontem, certo? Mas, por algum motivo, o YouTube decidiu remover o vídeo que eu gravei sobre esse evento. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar um resumão, né, do que se trata esse evento para quem não conseguiu conferir o vídeo de ontem. Porque, afinal, ele ficou apenas algumas horas aí no ar, tá? Eu não sei porquê. Mas, enfim, o evento começou hoje, tá? Dia 8 de fevereiro e vai até o dia 27 de fevereiro. Vai durar quase 20 dias aí no Fortnite Battle Royale. E hoje mesmo, se você entrar no jogo e ir lá na loja, no Apoia um Criador e colocar o nick de qualquer criador de conteúdo, pode ser o meu, pode ser qualquer outro, você irá receber esse envelopamento de graça. Mas você só vai receber esse envelopamento na atualização do patch 7.4, que provavelmente vai ser na próxima terça-feira. Então, você entra no jogo agora, coloca lá o nick, né, de qualquer criador de conteúdo. Se você quiser colocar o meu, BKS Vagado, eu vou ficar bem feliz com isso. E terça-feira, você vai receber esse envelopamento bem daorinha aí no seu jogo. E você não precisa comprar nada na loja, tá? Somente apoiando, você já ganha esse item de graça na sua conta. E durante esse evento, compartilha o amor, terão novos desafios, novas recompensas gratuitas, novos trajes também, novos estilos, melhor dizendo, né, para você desbloquear das skins do passe de batalha, dobro de experiência em alguns finais de semana, modo competitivo, que é uma parada bem interessante. Talvez, né, amanhã eu faça um vídeo falando desse modo que será lançado no jogo, e também algumas novidades também no modo criativo. Enfim, galera, muitas novidades irão chegar nesse evento Compartilhe o Amor, que vai ficar, né, durante esse final de temporada 7 no Fortnite Bad Royale. Espero que todos vocês possam aproveitar. E bom, mano, outra novidade é sobre a unificação de contas. Uma parada muito boa mesmo que finalmente a UpGames lançou aí no Fortnite. Ou seja, se você jogava no Xbox há um tempo atrás, e você começou a jogar no PS4 há pouquíssimo tempo, você pode unir as contas em uma só plataforma. Ou seja, você passar as suas skins da conta do Xbox para a sua conta principal, né, do PS4, melhor dizendo. Olhem só o que diz no site. Como funciona a unificação de contas? Escolha duas contas. Primeiro, uma conta primária que você quer continuar usando, depois uma conta secundária, para unificar e desabilitar. Seu login de console da conta secundária, por exemplo, da Sony, do Xbox, do Nintendo Online, será vinculado instantaneamente à sua conta primária. Duas semanas depois, seus itens cosméticos do Fortnite e seus V-Bucks serão transferidos para a sua conta primária. Informações importantes. Uma conta precisa ter jogado no Xbox One ou no Nintendo Switch e outra no PS4, antes do dia 28 de setembro de 2018, para ser elegível. Então, se você começar a jogar depois do dia 28 de setembro do ano passado, em uma conta secundária, você não consegue fazer essa unificação de contas. E a sua conta não pode estar banida ou desabilitada. Itens no jogo e V-Bucks serão retidos por duas semanas, até que sejam unificados com sua conta primária. Você precisará de acesso a todos os endereços de e-mail associados às contas que deseja unificar. Uma parada bem interessante, né? Se você tiver um login de terceiros, como o Facebook, nas suas contas primária e secundária, o login secundário será desvinculado. Você pode desvincular antes de unificar. O Battle Royale permitirá que você unifique todos os itens cosméticos. O Salve o Mundo permitirá que você unifique lhamas, defensores, heróis, planos, sobreviventes, experiência, evoluções e materiais de benefícios. E outros itens, como itens do Marketplace, do Unreal, ilhas criativas e nível de conta e progressão no Salve o Mundo, não serão transferidos da sua conta secundária. Então, de uma forma resumida, você jogava no Xbox há uns oito meses atrás, tá? Você tinha lá suas skins do Fortnite, tinha lá seus itens e tudo mais, e você comprou um PS4. Então você começou a jogar no PS4. Aí você comprou suas skins do PS4 e tals, mas aquela sua conta no Xbox ficou parada, tá ligado? Você tem lá suas skins do Xbox que você nem usa, porque afinal você nem entra mais na sua conta. Com isso, você pode vincular a sua conta do Xbox com a sua do PS4, transferindo seus e-books e seus itens cosméticos da sua conta antiga para a sua conta principal. Assim você pode aproveitar todos os seus itens aí das duas contas. Uma parada muito boa mesmo. Eu jogo no PC, eu nunca joguei em outra plataforma, então eu não vou precisar fazer isso, mas eu sei que muita gente precisa, então, uma parada muito boa no jogo mesmo. E no Salve o Mundo, né, como deu pra ver, também funciona. Não é somente no Battle Royale. Mas, galera, muita gente, eu tenho certeza que tem a dúvida de se funciona com duas contas da mesma plataforma. Ou seja, você quer unificar duas contas do PS4 ou duas contas do Xbox One. Pra falar a verdade, eu não sei se funciona, porque eu não tenho, eu não tenho como testar, mas não custa tentar, tá ligado? Vocês podem testar aí pra ver se funciona ou não, eu não tenho a resposta certa para vocês, beleza? Mas, lembrando, galera, se você unificar as suas contas, a sua conta secundária será desabilitada. Muito importante ressaltar esse detalhe aqui no vídeo. Então, é o seguinte, como eu dei o exemplo de antes, né, você jogava antigamente no Xbox e depois começou a jogar no PS4. Você só joga no PS4. Então, você quer tirar os seus itens da conta do Xbox e colocar no PS4, beleza? Unificando as contas, você consegue fazer isso. Porém, a sua conta do Xbox será desabilitada. Então, se você tem em mente em voltar a jogar na sua plataforma antiga, não faça a unificação de contas. Mas, se você não está mais afim de jogar na plataforma antiga, sua conta está lá parada com vários itens, então vale-se a pena fazer a unificação de contas sem medo nenhum. Mas, lembrando que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link desse site, né, que diz todas as informações para você estar conferindo antes de fazer qualquer coisa, beleza? Então, confira lá tudo certinho antes de fazer a unificação de contas, mas é uma parada muito importante para o Fortnite, afinal, tenho certeza que muita gente precisa disso há um bom tempo já, né? E agora, voltando um pouco no tempo, falando do evento ao vivo do Marshmallow. Olhem só o que o Fortnite disse no Twitter. Fiquem atentos. Os replays do evento Showtime não ficarão mais disponíveis após a atualização da versão 7.4, que, como eu disse, vai ser na próxima terça-feira. Não demorem em compartilhar seus clipes do show. Então, depois da semana que vem, infelizmente, a gente não vai mais conseguir ver o replay, né, do evento ao vivo do Marshmallow. Mas, estará aqui no canal, né, o vídeo que eu gravei desse evento, então você pode conferir a hora que você quiser. Outra novidade é sobre o Salve o Mundo. O Salve o Mundo está com 50% de desconto, mano. O pacote padrão, né, que é 40 dólares, agora está custando 20 dólares, então, caso você queira comprar o Salve o Mundo, aproveite essa promoção, porque ela está muito boa. E, rapaziada, agora falando uma notícia bem interessante e bem polêmica. Um pro-player de Fortnite foi banido do seu time por ser acusado de roubar outros jogadores. Ele não foi só acusado, como também depois ele confessou, né, isso aí no seu Twitter. Eu estou falando do jogador Creel. Ele fazia parte do time da Luminosity Gaming. É, fazia parte, porque ele foi expulso do time hoje. E esse time é bem famoso, né, não só no Fortnite, como também em outros jogos. Olhem só o que essa organização falou no Twitter. Que o jogador Creel foi expulso da organização. Não toleramos seu comportamento, passado ou presente. E não é consistente com o que significa ser um jogador profissional sob a nossa bandeira. Desejamos boa sorte ao Creel e agradecemos seu tempo na nossa organização. Pra falar a verdade, eu concordo totalmente com essa decisão, porque mesmo que o cara seja o melhor player do mundo, ele foi totalmente contra as regras da Epic Games, porque ele vendia e trocava contas aí no jogo. E isso faz lembrar muito o caso do Tfue no ano passado. No ano passado, pra quem não lembra, o Tfue comprou uma conta com skins raras no Fortnite. Só que isso é contra as regras da Epic Games. Então a conta foi banida, deu toda aquela história, né, que repercutiu no mundo inteiro. Ele ficou muitos meses sem comprar a skin, mas beleza. A poeira deu uma baixada e agora esse outro pro player foi desmascarado que ele vendia e trocava contas no jogo. Só que não é só isso. Ele vendia contas e depois de um tempo, ele recuperava essas contas. Ou seja, ele roubava muito dinheiro com isso, galera. Então, em hipótese alguma, eu recomendo vocês a comprar contas no jogo. Primeiro que já é contra as regras do jogo, né. E segundo, que vocês podem estar perdendo muito dinheiro. Porque afinal, o cara que criou a conta do jogo tem acesso ao e-mail da conta, a outras coisas que ele pode acabar recuperando ela depois de um tempo. Por isso, galera, eu sei que muita gente sofre esse tipo de golpe e é óbvio que o principal alvo desse pro player, desse ladrão, melhor dizendo, são as crianças, que são mais inocentes e são mais fáceis de cair nesse golpe. Então, galera, já quero deixar bem claro aqui pra vocês. Não comprem contas no jogo, porque além de vocês estarem indo contra as regras do jogo, vocês também podem perder muito dinheiro e se estressarem demais com isso. E essa história toda só foi descoberta graças a um garoto de 14 anos chamado Noah. Ele denunciou esse pro player, esse ladrão, melhor dizendo. Só que esse foi apenas um caso. Mas eu tenho certeza que esse cara roubava muita gente antes disso. Mas como se trata de um pro player, um cara mais famoso na comunidade, eu tenho certeza que muita gente que sofreu esse golpe do cara teve medo de denunciar o cara, tá ligado? Só porque é um cara mais famoso aí no jogo. Realmente é uma história muito lamentável um pro player fazer esse tipo de coisa dentro da comunidade. E no final das contas, ele acabou se dando muito mal com isso tudo também. Enfim, galera, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre essa história aqui que eu achei muito lamentável. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E se você puder também mandar esse vídeo para seus amigos, para eles ficarem sabendo dessas novidades, eu vou ficar muito feliz com isso. Ou para um amigo seu, para ele ficar sabendo dessa novidade de unificação de contas, né? Caso ele precise muito, que é uma novidade num jogo muito interessante mesmo. Enfim, galera, é isso. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!